é 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 o o o Você pode ir? Tu vai se ferrar tio Eu não to entendendo pra onde que tu ta indo Abri sozinho Tenta achar um carro ai Não mandei tu pular E eu mandei ele pular O cara é mais tardado mano O cara foi em barco Mano que entra? Se eu achar um carro Eu vou ai sempre por mim Problema teu Eu acho que eu já vou embora É meio perigoso Todo mundo é perigoso Não da pra acreditar em ninguém Eu não acredito nem Eu não acredito tu não Deixa eu morrer Não tava um pouquinho Põe ai Põe ai Eu não sei Até agora que só tu tava se ferrando É Porque eu sou azarada É Olha aqui eu vou descer aqui na ceretinha aqui ó Pelo menos eu to com um Só com um Eu e a minha pistolinha Eu e a minha pistolinha Eu e com nada Tá Oi Tô com uma vecta aqui Tem cara ai? Problema ele vai matar todo mundo Aqui tem coragem E aí Nossa Manquear mas se que eu pegar ai? Também não sei Nossa Tem uma arma bem aqui dentro Eu quero pegar ela Ei Pera ai Tem transportor? Não Tá mal longe agora Já tá pertinho já Eu vou correr ai Entendeu? Tá É muito doido mesmo Pô Eu já tinha um cara Ah Cadão Hihihi Tinha um cara Ele foi saindo Ai Ele foi Foi saindo Mano Eu tenho uma munição de AR E um T de suprimento Já peguei a arma Sai fora Eu to com uma espinada Eu vou diminuir esse som velho Não fico sudo Hahahaha Égua Égua Ai Ai que da Manda aí ta dando Eu to comendo Me sol Tá me ajudando? Uh Sai dai tio Tem uma tirada de um carro Ai Sai daqui Não corre Eu to comendo Eu preciso ver mano Você agacha ai Vai 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 Ela tava sozinha o cara O cara não tem mais equipe mais não Eu vou me superar aqui Superar? É quase que o patrão a gente perde Uhum O patrão mas Eu sou assim mesmo É que ele é um bug sério Hum É Eu achei uma vector Uma Dois vezes Pouco Achei munição Capacete Mano Eu to com um cara de munição aqui Mas tem um problema No silenciador Suede e pistola E Eu tenho munição aqui eu acho Qual a tua arma? É Eu to de Tem munição de pingada? Tenho Me dá Tem de pingada é? Eu tenho Mas só que eu tenho um Eu só tenho um pra mim Tá bom velho Mas eu te dei né Eu tenho uma munição de SMG Nem sei o que significa Irinei eu to bem Mano peguei um carro Aí tu é retardado Eu to da medo eu vim de ré E tu vai catar o carro né Uhum Eu achava que tu Tinha me visto Eu não consigo virar a câmera Com o doido do carro Não? Não Eu achava que foi assim Achei o errado Quase morreu O carro ali ta pegando fumaça E eu acho que ele ta fumando Vem Por isso que ele ta pegando fumaça Bora vem vem Tá bom to indo Eu saio dessa mesa agora Eu to aqui na base de que meio ta Sério? Sai e eu não ando Óbvio Minha notificação Galera não gosta de Minecraft não Eu dei Minecraft Ih carro Tô de 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 carro Um cara me acertou Sério? Ele ta com silenciador Eu acho Ele vai ver pra cá cuidado Entra aqui na base Vai ficar aí Você for pra cá Você for pra mim Você for pra ir Tá bom Agachado pra mexer no meio Acho que tem nenhum cara aqui não Acho que tem nenhum cara aqui não Mas alguma coisa me acertou Tô 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 Eu vou ir pra minha vida Sai fora Tô de aí Eu peguei Eu vou ir pra minha vida Também vou Pra mim ficar com ela cheia Olha tem uma cara bem aqui Aqui embaixo Tá bom Olha lá Olha ali ó Vai pegar o carro vai Que carro Nenhum carro no final da rua No final da rua Não to ver nenhum carro Olha pra rua É tá lá no caminho Achou? Achou o carro Ainda não É aquela rua que tem uma curva eu tô vendo que tá tá transportando aqui aí por isso tu ficou parado não foi que isso tem um cara aí tem um cara aí eu vi o estilo tem aqui dois carros um do lado do outro eu entrei no carro aí aí minha bunda tá doendo vem cá entra eu nunca entrar entra dentro da caçava no carro vai 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 mete o pé Eita! Eita! Ele tá entrado de novo! Meu pau, baixinho! Viu cair, mano? Tá me chocando de retardado, né? Eu vou pra ele! Que droga, velho! Eu subi em cima da caçamba do carro! Ah, então ainda tirou! Não foi ele! Eu tiro no carro sem querer! Ai, meu Deus do céu! Que isso? Eu tô aqui! Descer no carro que a gente pode te matar rápido! Tô te esperando! Ele vem lá no tiro na bunda! Vamos? Eita, Hulk! Sei lá, velho! Que parece? Olha os lags! Os lags! Será que tá alagando essa budega? Parece que eu tô dirigindo a vida real! Eita! Eu tô fazendo! Aqui, é! Tipo, já tem a grama! Fora! É! Tem cara aqui! Tem cara aí? Tem! Eu tô vindo ali! Mano, fica aqui! Vídeo, tá tirando pra cá! Ele tá tirando bem-vindo! Briga, 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 briga! Corre, 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 corre! Deixa o carro ir embora! 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 Tem uma espinhada! É... Bala! Ah, tá! Eu também quero bala e uma espinhada! Tem... O carro tá bem aqui! Sério? Sério! Bem aqui no lado! Não brinca com meu coração não! Aaaaaaah! Morre, sofreu mais! Vai ter partido! Ei, não tinha equipe! Vai no cara da frente! Um telefone... Vai lá, vai lá, vai lá, papa ele, papa ele! Equipo lindo... Mã... Uma bala... Mochilão lá e vou três... Uma coisa de interessantinho pra mim... Nada mais! Como é que é o cara? Eu já tenho uma bala aqui, pra ti! Vem cá aqui dentro! É outro tipo de bala. É outro tipo de bala. É essa daqui? Não. Tá bom. É um SMG? Não, chega aqui pra ver as balas que tem. Sai aqui, ó. Tá bom, eu vou te dar as duas. Rápido, rápido. Vai começar a fechar a zona. Bora, mas pra lá. Vem, 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 vem. Cara, como tu tens isso daqui? Eu dei muito tiro no cara. A gente... A gente é o nono. Nono? Como tu sabe disso? Porque eu e tu... Somos a equipe, né? As pessoas. Verdade. A gente que tá julgando as pessoas. Vem cá, vem cá, vem cá. Ele tá matando todas as pessoas. Matei duas. Matei nenhuma. Mas tu deitou, né? Tu ajudou. Tu ajudou. Tu ajudou. Tu deitou as pessoas. Saiu. Tá deitei? Mano, mas é pra mim ter amassado o cara. Que isso? Eu tô pra se mentir. Cuidado pra ti não cai que cês caem daí. Cê é doido, né? Mano. 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 alguma coisa de interessante aí? Não, tô fazendo um pacote aqui. Isso é interessante. Mas foi muito bom, velho. Eu mirei o cara correndo, né? Eu sou o Doni Pé-Tec na bunda dele. E eu? Eu deixei o cara e eu deixei o resto contigo. Interessante, empolgante. Ó, bicho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Oi. O que acontece é que aqui, aqui dentro aqui é trap, entendeu? Os caras devem estar aqui dentro, escondidinho. Não entra, não sai fora, cuidado. Tem um cara. A gente tem que ir esforçado. Aham. Cuidado. Manda, velho. Que tiro, meu Deus, meu Deus, empolgante. Eu só tenho 10 agora. Tchau, moço. Cara, velho, é, da primeira parte, foi uma bosta, mas agora a segunda tá top, né? Tá top. Será que vai ser um vídeo sozinho? Hã? Eu vou gravar um vídeo sozinho, só aqui, só isso aqui. Só tu? Não, só, só. Será que vai ser um vídeo bom, entendeu? Ah, tá. Item de dinheiro em barraquite. De quê? Não sei. É o mínimo 14. É. Isso é o dia R. Eu sei, a minha tá cheia. Onde tem que ir lá, hein? Ixa. Meu Deus, tem cara aqui. Ixa. Ixa. Meu Deus, tem cara aqui. Corre, moleque. Tu tá rindo, gente? Epa. Jura, mitinho. Tô indo aí. Corre, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem aqui, a cara agora tá queimada, cara. Me solta. Me levando, doido. Eu levantei, eu levantei. Eu levantei. Vai, vem. Vai. Meu Deus. Vem, vem pra cá agora. Vem pra cá. Eu tenho vídeo, eu tenho três. Jame. Vem, que eu achei. Pegar, churro. Pegar, churro. Pegar, churro. Caguei. Eu vou botar o meu posto, churro. Mano, juro que é que foi isso. É beijar do cara, bem lindo. O vídeo vem aqui. Eu matei do cara que te jogou no churro. Eu sei, tio. Eu vou botar o meu posto, sabe? Nossa, mostra o equipamento bom. Olha. Eu tenho um monte aqui, velho. Eu tenho um monte aqui, velho. A chuva tá diminuindo. Vai, caralho. Que susto, mano. Mano. Vem com o lugar mais que eu tô indo. Vem comigo, toma ideia. Tá bom. Tem que tomar tiro aí, mãe. Eu não vou nem pra aí. Ai, meu Deus do céu. Caraca, susto. Foi isso. Capeta. Meu Deus. Tá me pegando a cabeça da nossa. Ah, não consigo, velho. Ah, meu Deus. Meu Deus. Corre, meu Deus. Corre, meu Deus. Corre, meu Deus. Corre. Ah, meu Deus do céu. Eu vou trocar a minha filha. Eu sei. Corre, corre. Corre. Tirar a mão da mãe, corre. Tirar a mão da mãe, corre. Tirar a mão. Corre, 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 corre. Tem carro aqui. Pega, bora ficar para o lugar. Vem, vem, vem. Vem, vamos para frente. Ok, corre. Meu Deus do céu, velho. Eu morri. Eu tô com três trechos aqui Eu morri Não Tô tirando uma coisa, né? Tô conseguindo descer o lugar, velho A gente não acertou uma coisa, né?